Música Uma a cada quatro mulheres já sofreu violência obstétrica e aproximadamente 70% das vítimas são negras ou pardas. Os números foram apresentados durante a instalação da Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e Mortalidade Materna nesta quinta-feira. A deputada enfermeira Rejane falou sobre a importância da Frente Parlamentar e de grupos de combate, ressaltando a luta contra o preconceito e a tentativa de culpabilizar a vítima nos casos de violência. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, só com resistência. Uma resistência muito grande, uma organização das mulheres através de frentes como essa, através de organizações que já existem de luta, porque esse preconceito cada vez está sendo mais acirrado por conta das orientações que a gente tem a nível nacional, a nível do Ministério da Saúde e a nível do governo. Então, resistência é a palavra-chave para a gente enfrentar esses momentos que estão aumentando os casos de violência obstétrica, de violência física, de violência doméstica, de feminicídio. A presidente da Frente Parlamentar, deputada Mônica Francisco, citou a necessidade de trazer visibilidade ao tema, destacando as políticas públicas já existentes, mas que não são eficazes para evitar o aumento de casos no Estado. Bom, a importância é tirar da invisibilidade a morte de mulheres, principalmente mulheres negras, jovens, a maioria das mulheres que morrem de morte na terna. Lembrando, mortes evitáveis são mulheres negras, pretas ou pardas, e jovens, periféricas, com baixa escolaridade, com uma existência já extremamente vulnerável. O poder público não vem efetivando as políticas, os protocolos que já existem no âmbito do Sistema Único de Saúde para evitar essas mortes. Anunciar também uma série de proposições, dentre elas que haja a possibilidade do acompanhamento do parto humanizado, do acompanhamento das doulas, por exemplo, de familiares, que haja ambiente adequado para isso, que essas mulheres sejam acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde no seu pré-natal, que haja, de fato, o acesso, a busca ativa dessas mulheres. Então, essa frente vem ampliar, de modo geral, as possibilidades de evitar a morte dessas mulheres. Legenda Adriana Zanotto